Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de resenha de produto, uma linha que eu comprei aqui no supermercado de casa então é uma linha que a gente encontra facilmente e por falar em resenha, gente, eu quero avisar pra vocês que eu vou começar a voltar com as resenhas de produtos aqui no canal. Faz tempo que eu não faço, né? E eu sei que muitas pessoas estão me cobrando eu sempre tô lendo os comentários, eu vejo que muita gente tá me pedindo pra testar lançamento, testar produto assim e eu fico muito presa a receitas caseiras, né? Porque é a essência do canal, né? A essência desse canal é receita caseira eu nunca vou deixar de fazer, porque é uma coisa que eu faço com o meu cabelo, eu gosto, mas eu também uso produtos e eu vou voltar com as resenhas, né? De produtinhos, das coisas que eu gosto e contar aqui a minha opinião pra vocês então eu quero que vocês participem, quero saber se vocês topam com essa volta aqui das resenhas me contem aqui nos comentários, me deixem sugestões também de produtos, de lançamentos que vocês querem que eu teste que eu dou um jeitinho de comprar o produto ou entrar em contato com a marca pra receber e poder testar então, né? Vamos aí me dar essa forcinha pra eu poder trazer mais dicas pra vocês além das receitas caseiras, tá bom? Combinado? Então vem comigo pra resenha de hoje e a resenha de hoje, gente, é sobre a linha da Dabelle é uma linha que eu comprei no supermercado, tava fazendo lá compras, né? Feira no supermercado e eu encontrei essa linha, eu nem sabia que vendia em supermercados pensava que vendia só em lojas de cosméticos ou na internet, né? a marca Dabelle, gente essa linha aqui é a linha Explosão de Brilho eu comprei apenas 3 itens dessa linha mas tem outros produtos que fazem parte, outros itens, né? que fazem parte dessa linha aí eu comprei o shampoozinho comprei a máscara de tratamento e comprei também esse leave-in multifuncional fala aqui, óleo em creme, tá? mas já já vou falar tudo sobre cada produto aqui o que é que eu achei a minha opinião, porque os produtos são bem bonitos a embalagem, né? São bem bonitas mesmo o cheiro também, eu amei o cheiro dessa linha, gente tem um cheirinho assim deixa eu abrir aqui a máscara, que tá mais fácil tem um cheirinho, gente, que lembra muito iogurte é até rosadinho a máscara tem um cheirinho que lembra, assim, iogurte mesmo é bem cheirosinho, tá? e é suave gente, sendo sincera a vocês eu não lembro muito bem quanto eu paguei mas eu acho que foi 17 reais o shampoo a máscara foi em torno aí de 20, 18 reais e esse daqui eu acho que ele foi mais de 20 eu não lembro muito bem gente, eu joguei fora a nota fiscal mas é em torno disso, tá? a da Bell é uma marca que eu já conheço porque eu já testei uma linha que dessa vez foi a marca que me enviou a linha completa da linha Coco Poderoso tem resenha aqui no meu canal eu deixo aqui nos cards pra quem quiser assistir depois, tá? então, eu gostei muito daquela linha eu ainda tenho uma máscara e ainda tenho um levinha em spray dessa linha os outros eu já usei tá? eu gostei bastante tem uma marca que eu já conheço já sei da qualidade tem uma qualidade bem bacana, tá? e lá no supermercado também tinha o de abacate tinha outras linhas mas eu fiquei interessada em testar isso aqui que é explosão de brilho e eu amo produtos que dão brilho pro cabelo vou mostrar pra vocês os produtos aí no detalhe é uma linha direcionada para cabelos opacos e sem vida ou seja, cabelos fracos ressecados que precisam de brilho o shampoo é transparente ele faz uma limpeza equilibrante e eu não senti nenhum tipo de ressecamento com ele pelo contrário eu achei ele maravilhoso a máscara é rosada e tem consistência média ela é muito macia e à medida que aplica no cabelo deixa o cabelo muito desmaiado o levinha multifuncional serve para vários tipos de uso que eu achei muito bacana ele tem uma textura mais grossinha e um creme de pentear mais grossinho mesmo ele lembra até uma manteiguinha e apesar de estar escrita aqui na embalagem óleo em creme eu até me assustei quando eu cheguei em casa que eu fui olhar direito eu pensei meu Deus será que esse negócio é oleoso mas não ele tem a textura de manteiguinha mas ele não é oleoso gente é um creme mais grossinho mesmo e ele é multifuncional ou seja, dá para usar de diversas maneiras tem aqui falando ele é ativador de brilho pode ser usado como pré-shampoo para quem gosta de fazer pré-shampoo no cabelo uma equitação porque a fórmula é rica em óleos também pode fazer uma equitação com ele pode usar como leave-in um creme de pentear normal tem filtro UV então a gente pode levar para usar na praia na piscina para proteger do sol e também ele é termo ativado então pode ser usado antes de fazer uma escova antes de usar chapinha que vai proteger o cabelo e o que eu percebi nesse produto ele deu bastante definição no meu cabelo eu senti restauração um cabelo mais restaurado com brilho e muita maciez realmente dá brilho e esses produtos não são daquele tipo porque tem produto que oferece brilho para o cabelo e vem algumas partículas ali de brilho de glitter então meio que não é o tratamento que está dando brilho mas sim as partículas de glitter e esses produtos aqui não tem isso o creme é um creme mesmo o leave-in também é um creme não tem nada de partícula de brilho no produto é um creme normal então o brilho que ele dá no cabelo realmente é real eu vou mostrar para vocês o resultado do meu cabelo de hoje eu bati o secador os meus produtos bati o secador e o meu cabelo ficou desse jeito muito macio com muito brilho muita maciez então eu fiquei de queixo caído com esses produtinhos que são produtinhos de mercado produtinhos que a gente acha facilmente que as vezes até tem jeito que não dá valor e gente assim eu fiquei apaixonada amei demais inclusive a marca fala gente que é ideal para reconstrução do cabelo tá a própria marca que ela já classifica como reconstrução para quem faz aí o cronograma capilar tá não sei se é porque o meu cabelo ultimamente está precisando mais de reconstrução só sei que deu muito certo e outra coisa é apesar de ser reconstrutora eu percebi que ela é muito hidratante tá então eu percebi no meu cabelo também muita leveza muita maciez que são características de produtos hidratantes então até quando depois que eu fui olhar que ela é reconstrutora porque eu pensei que era hidratante né de tão hidratado que o meu cabelo ficou mas ela também tem ação reconstrutora e falando gente aqui da fórmula né fala que tem pérolas de caviar e vinagre de hibisco tá talvez seja por isso que o cabelo deu tanto brilho e é mesmo gente porque falando aqui atrás ó pérolas de caviar conhecida como caviar verde é uma alga marinha vegana valorizada pelo seu alto poder nutritivo rica em proteínas vegetais e vitaminas repõe aminoácidos e reconstrói os fios então no caso as pérolas de caviar ela vai fazer a parte da reconstrução dos fios e o vinagre de hibisco esse precioso vinagre possui antioxidantes naturais que aliados as suas propriedades acidificantes equilibra o pH e sela as cutículas a superfície do fio é revitalizada e alinhada para revelar um verdadeiro brilho espelhado então o vinagre de maçã ele equilibra o pH dos fios ele dá aquela alinhada nos fios por conta do pH então é por isso que dá tanto brilho tanta maciez nos fios tá a linha é vegana é uma marca que não testem animais também tá e eu gostei muito gente muito o shampoo eu tô muito nessa pegada gente de shampoo transparente ultimamente tá antes eu só usava shampoo hidratante hidratante branco né com esse shampoo branco perolado mas ultimamente eu tô muito na vibe de shampoo transparente o meu cabelo é misto tá pra quem não sabe eu tenho oleosidade na raiz e minhas pontas são secas então esse shampoo eu achei ele muito bom pra cabelo misto meu cabelo deu muito certo ele não resseca ele deixa o cabelo limpinho mas ao mesmo tempo não deixa ressecado tá então é um shampoo muito bom na minha opinião os produtos estão aprovados tá e é minha opinião mesmo porque o vídeo não é patrocinado né como eu falei no início do vídeo eu comprei os produtos como na maioria das vezes aqui né eu compro os produtos pra testar não me arrependo tá valeu cada centavo apesar de serem produtos já baratinhos não são muito caros não é isso gente a minha opinião é essa espero que vocês tenham gostado tá tem aí esclarecido muitas dúvidas que vocês poderiam ter sobre esses produtos aqui e me conte aqui nos comentários também se você já deixou essa linha se você gostou se você não gostou conte aqui nos comentários que você vai ajudar outras pessoas também que podem procurar esse vídeo né ver essa resenha e ter ainda alguma dúvida tá é muito importante ter várias opiniões vou ficando por aqui um super beijo e aproveita pra assistir mais o vídeo clicando aqui eu vou deixar mais um mais um vídeo aqui pra vocês assistirem tá bom tchau 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 tchau